Quem é esta que aparece como a alva do dia? Música Para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Volta, volta a sua vida. Volta, volta pra que nós te contemplemos. Por que quereis contemplar a sua vida? Na dança de Manai. Volta, volta a sua vida. Volta, volta pra que nós te contemplemos. Por que quereis contemplar a sua vida? Na dança de Manai. Na dança de Manai. Volta, volta a sua vida. Volta, volta pra que nós te contemplemos. Por que quereis contemplar a sua vida? Na dança de Manai. Na dança de Manai. Na dança de Manai. Abertura